O momento da alegria, o momento O palácio da sabedoria Eu não lembrava mais como tudo isso é encantador Como isso acontece São os sentimentos bons As vibrações de todos aqui juntos Feche os olhos e sonhe, Falcão Sonhe vocês também E falem bem alto qual o seu sonho neste momento O seu sonho, o seu desejo E tudo que há de mim no mundo desapareça A árvore dos sonhos voltou a iluminar Agora é hora de fechar acesa Para espalhar ainda mais sentimentos bons Do nosso Natal iluminado A usina iluminada de magia É realmente tudo lindo É mágico É sim, Falcão É a magia do Natal E a mágica do Natal